Mas vai, agora tu fala o que eu ia falar. Tu ia ver com o podcast. Ah, eu tinha ver com o podcast. Não, eu ia perguntar se ainda estão enchendo teu saco. Porque eu lembro que a galera ficou enchendo teu saco. Ah, da treta? É, é. Estão enchendo teu saco ainda? Não, não. Agora amenizou, mas ainda tem. Ainda tem gente enchendo o saco. Ainda tem. O que eles falam? Ah, mano. Deixar o cara em paz, irmão. Ah, mano. Cara... Desumilde, fez os caracol... Não, depois que vocês foram lá, aí tem o cara que ele queria que vocês fossem. Aí ele tinha certeza que vocês não iam, porque ele achou que existia treta. Esse cara viu isso, aí ele ficou mais puto ainda. Porque ele queria treta. Então ele olha pra isso e o que ele me manda? Fala assim, uau, que desumilde, Cris. Você fez eles irem aí primeiro, você bem que podia ter ido lá antes, pra depois eles irem no seu. Lei da vida. Obedece os... Olha pros mais velhos. Olha pra quem comanda. Esse cara, mano, metendo louco em mim, falando que eu tinha que ter vindo aqui antes. Mas quem foi que... A gente que correu atrás do Cris é pra gente marcar, Diogo. E eu tô feliz pra caralho de estar aqui, mano. E a gente teria marcado antes, mas vocês que estavam com a agenda cheia. A gente já tava marcando faz tempo. É que a galera adora uma tretinha. Ah não, tem que vir um primeiro. Quem disse? Quem criou essa porra dessa regra? É que o pessoal fala assim, o que eu prefiro do Cris com o Monarca e com o Igor? O que eu prefiro assistir? Um papo que eles estão trocando uma ideia da hora e que eu vou ficar chiantando por um tempo. Ou que eles estão tretando. Cara, puxa a faca. Eu quero um recorde de dois minutos tretando. Vamos dar isso pro público aqui. Vamos. Puta, você é um filho da puta, mano. Cris, você tem uns olhos esquisitos. Vai se fuder. Eu não volto aqui nunca mais. Vai se fuder. O seu nariz é grande, cara. Para de fumar seu maconha. Você vai morrer. Vai todo mundo tomar no cu. Eu não vou gravar mais. Vai se fuder, mano. Eu não quero mais fazer essa merda. Vamos embora. Eu não faço nada, meu. Baixaria esse programa. Eu não faço mais flow nunca mais. Já foi. É verdade isso aí, Beto? Já foi. Voltei nervoso. É? Pronto, passou. Pronto, pegou o corte aí. É isso. Só que esse não vai pro oficial. Esse aí vai pro oficial. Vai pro oficial também. Vai pro oficial? Vai. Opa. O oficial falou assim. Ah, não. Aposto que o Perceu e o Castelinho estão lá. Já foi ao ar? Já tá indo. Eu gostei um que veio aqui que ele soltou o Mike e falou assim. Ah, o Diogo Defante. O Defante, é. Eu adorei aquela, mano. Eu cliquei nesse recorte. Aí eu cliquei e falei. Era Bente. Adorei. Eu cliquei nesse recorte. Eu adoro uma tretinha, um recortinho de treta. Sabe como é que rolou essa porra? Ele sentou aí e falou assim. Cara, já pensou que louco você chamou alguém? O cara vem aqui, manda você te tomar no cu e vai embora? Isso no off. Aí ele quer assim, aquele olhinho dele. Cara. Posso fazer? Aí eu, cara, faz, cara. Vai ser maneiro. Aí ele fez. Ó, mas pra dar credibilidade, tem que estralar o fone na mesa. Aí ele demorou então. Demorou então. Aí falou a merda dele. Ela estralou e saiu saindo. Aí fechamos a live. 15 minutos. 15 minutos que os moleques na live, no começo era kkk. Mas foi uma cal que ele deu. Ele falou assim. Cara, fica mó tempão. Vocês deixaram 15 rodando. Não, a gente deixou 15 offline. A gente fechou a live. Aí no começo era só kkk. Depois todo mundo começou a ficar. Caralho, o bagulho era sério, mano. Nossa, já deu 10 minutos, cara. É, eles não estão voltando. Que porra é essa, cara? Não estão voltando. Foi parar os trending topics do bagulho e era só zoeira, tá ligado? E vocês rachando. Esse negócio viralizou tanto que eu fui na farmácia um dia. O cara reconheceu. Ah, eu vi um negócio do tempo que o cara xingou e foi embora. Muito novo. Caraca, isso é perfeito, mano. Ele nem sabia nada do programa. Mas essa porra ele sabia. Isso é perfeito, mano. E deu certo, porque assim, era um flow que era pra dar x gente assistindo. Deu 2x, que eu não lembro. Ao vivo, né? Não, só esse recorte eu cliquei e tinha, sei lá, duas milhas. É um absurdo. Tá assim? Tá assim já? É, é.